Olá, eu sou o Ruto Maranhão e está começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, né? Para estar recebendo aí nossas notificações, né? E deixe seu comentário aí que é bem importante, ok? Então, hoje eu vou estar falando aqui sobre o solo da música do Amado Batista, Agora ou Nunca Mais, né? Eu dividi esse solo em seis partes. Está no tom de sol maior. Antes de mais nada, quero pedir para você comentar a sua história aqui embaixo desse vídeo como músico, né? Vamos interagir, poucas pessoas aí estão interagindo no canal, mas eu agradeço todos aqueles que estão comentando aí, já vi bastante comentário. Fico feliz em saber que você é músico também, está na batalha aí, ok? Então, comente aqui a sua história com a música, ok? O solo da música Agora ou Nunca Mais, Amado Batista. Vamos pregar aqui um solo modelo ré, ó. Eu já vou fazer aqui o passo a passo, né? Para não ficar um vídeo muito extenso, né? Lembrando que eu vou estar fazendo a tabulatura e colocando aqui também. Vou fazer ele aqui bem lento para você pegar aí, ok? Então, vamos lá. Primeira parte vai ficar assim, ó. Essa é a primeira parte. Repetindo a primeira parte, bem mais lento aqui, ó. Essa é a primeira parte. Agora vamos à segunda, ó. A primeira parte vai ficar assim, ó. Essa foi a segunda parte. A terceira, ó. Chegando na terceira parte, ele começa, volta para a primeira, que seria agora a quarta parte, ok? A quarta parte é igual à primeira, tá? Eu falei volta para a primeira porque ela é igual, né? Então, mas aqui seria a quarta parte. Será a quarta parte, ó. E agora a quinta, né? E agora a quinta, né? E finalmente a sexta, ó. Tranquilo, né? Eu estou focando aqui a câmera bem perto do violão, para que a facilite aí a sua visualização, né? Lembrando que aqui a gente está começando ele aqui na casa 7, tá? Aqui não sei se está aparecendo aqui o braço do violão aí para vocês. Que aqui eu gravo sozinho, então, pelo menos quando eu fiz o teste, né? Que eu faço um vídeo teste, ficou legal. Então, vamos mais uma vez aqui, ó. Bem lento, mais uma vez, né? Colocar a tablatura aqui, então que venha a parte 1 agora, ó. Parte 1, né? Parte 2. Parte 2. colocar a tablatura aqui, ó. 180 cm, ou seja lá, só na briga. Ordem como senão, ou seja lá. Parte 2 E agora a parte 3 E aí parte 4 Que é igual lá no começo Igual a parte 1 Parte 4 agora E a parte 5 Vai tocar aqui Sol Si e Mi Na casa 11 Na casa 10 e 11 Tranquilíssimo de fazer Então ficou dividido em 6 partes Primeira parte mais uma vez Primeira parte Ok Estou fazendo aqui passo a passo Sol Dedilhando nota por nota Para você pegar as casas e as notas Segunda parte Segunda parte Agora vamos na terceira parte Agora a quarta parte E vamos na quinta parte E a sexta Que é isso aqui Repetindo mais uma vez a sexta Que dedilhado vai ficar assim Beleza Espero ter ajudado com mais esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal E está assistindo aí nossos vídeos Como recomendado Você aí Se inscreva no canal Porque o YouTube está recomendando Você assistiu, gostou E esqueceu de se inscrever no canal Então se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aqui Qual instrumento que você toca Às vezes você toca bastante Um instrumento e gosta daquilo Mas toca outros Geralmente o cara que toca violão Há muito tempo Ele toca o contrabaixo A guitarra E outros instrumentos de cora Conte aqui sua história E diga aqui embaixo Se você está gostando do canal Se gostou desse vídeo Se não gostou Deixe a sua opinião também Deixe seu like Se você gostou E deixe o dislike Se você não gostou E explique o porquê Ok? A gente aceita as críticas Para crescimento do canal Um grande abraço E a gente se vê Num próximo vídeo Com solo qualquer Para você Ok? Tchau, tchau E até lá A gente se vê Num próximo vídeo